Fala, fiotes! O traje especial da DLC Campos Elysius está aqui! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar pra vocês o incrível traje da primeira civilização. Ele está demais, mas antes, assassina o like sem medo, sem carinho pra dar aquela impulsionada marota no vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo também. Conheça o nosso conteúdo, dá uma espiada nos vídeos, veja lá. Se você gostar, junte-se à família, se inscreva, é um prazer que você esteja aqui. O maninho Vinícius Passinato é quem está patrocinando esse vídeo e faça como ele também. Apoie o nosso trabalho através do botão Seja Membro que está aqui embaixo. É só clicar e ajudar, tá bom? Bom, meus amigos, a DLC O Destino de Atlântida chegou com os dois pés na porta, mudando totalmente o padrão do que já havíamos visto na franquia. As DLCs até o momento eram de certa forma pequenas. E só esse primeiro arco, de nome Campos Elíseos, nos mostrou várias horas novas de gameplay. É claro que teve gente que terminou aí em três horas, né, só fazendo as missões principais, né. O que pra mim, né, por ser um pequeno arco da DLC em si, já tá grandão demais, show. Mas, tipo, eu, eu particularmente, eu fui explorar um pouquinho mais e gastei cerca de dez horas pra fazer quase tudo. Ainda não terminei, tem coisas que eu ainda não fiz no mapa, então isso vai passar de dez horas. Quem acompanha as nossas lives sabe, se somar essas horas aí, com certeza vão passar de dez. E, meu, tô me divertindo demais. O novo mapa, ele é bem grande, né, e eu acredito seriamente aí que nos próximos arcos, né, nos dois últimos aí, teremos também novas localidades, novos mapas, grandes quanto esse, tão grandes quanto este. E, meu, vai ser praticamente um game novo, toda a DLC pronta, né. Mas, enfim, assim como nas DLCs anteriores, a Ubisoft nos deu um novo traje lendário que conseguimos após finalizar todo o arco, né. Todas as peças vão estar espalhadas entre missões no mapa e você será, obviamente, obrigado a fazer cada uma delas pra poder finalizar, né. Ao término, você terá todas elas em mãos. As manoplas vão ser dropadas aí da missão de nome Beba Mais Um. O Torso, na missão Reis Mortos e Coisas Bonitas. O Cinturão, em Mandes Eles para Hades. As pernas em Uma Vida por Uma Vida. E o Elmo, em Levante da Rebelião, a última missão do Arco Campos Elíseos. Assim que você encerrar a campanha, basta vestir seu novo traje pra lá de bonito, cara. Meu, saca só essa vestimenta, meu irmão. Eu tava temendo, né, que esse traje fosse pago quando a gente viu juntos aqui o trailer da DLC. Mas que bom. Obrigado, Ubisoft, por não cobrar, cara. Por ser um traje aí que a gente consegue jogando. Temos aí um humano entre os deuses. Sério, eu curti muito. Eu tenho certeza que todo mundo curtiu esse traje. Vamos dar uma olhada mais de perto. Olha aí. As pernas, né, elas possuem aí um detalhe bem bacana, que são as asas de Hermes no calcanhar. Praticamente todas as peças, né, tem aí a luz divina do Zizo, que é a marca registrada deles, né. E sim, você já viu esse Elmo em algum lugar. Isso porque é o Elmo da Persephone, pessoal. É isso mesmo. No trailer até a gente tinha discutido sobre isso aqui, vocês se lembram? Realmente jogando, e isso se confirmou. É o Elmo da deusa sequestrada por Hades. Bora dar uma olhada nos atributos? Esse traje, ele é focado na classe Assassino. E se você é um usuário dessa classe, se alegre, meu. Porque esse traje é pra você. Começando pelas pernas, temos aí as grevas de Hermes. Por isso, né, aquelas asas no calcanhar. Ela nos dá 21% de dano de Assassino, mais 16% de chance de crítico com pouca vida. E o entalho especial do conjunto todo, né, é 10% de duração na habilidade Frenese de Ares, o Deus da Guerra. Se você não sabe, né, ela é a nova variação da habilidade Grito de Guerra de Ares, que você só consegue através da DLC. Invoque todo o poder da Lança de Leônidas consertada. Por 10 segundos, todos os ataques causam 35% de dano de Assassinato. Todos os ataques inimigos deixam de ser letais, olha que legal. E outras habilidades ficam indisponíveis. Foda ou não? Eu gostei um bocado. Em seguida, nós temos aí o Cinto de Antes. 21% de dano de Assassino, mais 80% de dano crítico com vida cheia. Armadura de Asfodelos. 21% de dano de Assassino, mais 40% de dano crítico. Pulseira Dourada de Ecate, 21% de dano de Assassino e 80% de dano crítico com a vida cheia. Por fim, o Elmo da Persephone. 21% de dano de Assassino, mais 34% de dano com Espadas. E por falar em Espadas, né, por falar em Armas, né, temos aí novas armas, sim, na DLC Campos Elíseos. Uma delas é o Arco de Asa Veloz. 19% de dano de Caçador, 14% de velocidade de carregamento de Arco e o seu perk especial, né, é o Recu com disparo carregado crítico de Arco. Temos a Lâmina do Caduceu, 19% de dano de Guerreiro, mais 21% de Adrenalina por Acerto. Seu perk especial é mais duas surtidas para habilidade Surtida de Ares. Fora essas duas, né, lendárias, muitas outras armas ISO são dropadas durante a campanha. E não, dessa vez eu não vou falar onde vocês vão encontrar. Porque, galera, mano, na moral, o Elísio é inacreditável e vale de verdade a sua exploração. Cada canto que você explora, mais você fica encantado com o tratamento que a Ubisoft fez nessa ambientação. Então, meu, vá explorar, conheça cada lugar e se surpreenda. Pra quem não curtiu, né, o Elmo mais Capuz, né, porque os dois são uma junção só, é possível usar, sim, outra variação que combina bastante e fica, ó, do baralho. Pra isso, basta você trocar, né, o torso do personagem. E eu indico este daqui. Eu posso também, né, trocar aí as braçadeiras pra dar um novo ar no traje. E vejam só que bacana o resultado final. Continuo com o traje ISO fodão demais com o Elmo da Persephone, mas agora sem o Capuz, né. E dessa forma aí a gente pode ver até mais detalhes da peça, não é não? Por fim, durante a campanha, a gente tem aí uma missão onde escolher devolver ou não o cavalo do deus do submundo, o Hades, né. E quando a gente termina, ganhamos aí o Pocotó lendário Orfeneu. Literalmente é a imagem que tem o do cavalo de fogo, aquele lá do desenho antigo, da princesa Sarah, da Diabolinha. Quem lembra? Bacana, né? Eu achei muito legal. Bom, existem muitas pessoas que não gostam da temática de Odyssey. Reclamam pra caramba. Mas uma coisa todos vocês precisam admitir. A ambientação desse game é digna de troféu. Os olhos não se cansam e por isso eu insisto. Se você ainda não tem a DLC O Destino de Atlântida, corra comprar, porque vale cada centavo investido. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá. Deem uma olhada, a gente trouxe mais vídeos a respeito. Fizemos toda a campanha Campos Elíseos em live, né. Espero que vocês acompanhem lá também. Quem ainda não tem, quem não pretende comprar, dá uma espiada lá que você vai gostar. Eu não tenho dúvidas disso, tá bom. Se gostaram mesmo, deixe o seu like, coloque o seu comentário, deixe a sua opinião. Que isso é muito importante pra gente poder discutir, tá bom. Galera, aquele abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né. E contribuir pra que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né, você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos, ele também vai estar lá. E você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente. Terá acesso antecipado ao conteúdo, né, que postamos aqui. Destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives e sem contar, né, os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá, seja membro você também.